Nem mesmo outro rosto bonito Nem mesmo o sabor de outra boca te substitui Nem mesmo o melhor dos momentos nos braços de alguém Fará com que eu seja outra vez o mesmo que fui A vida tem horas difíceis pra gente passar Pedaços quase impossíveis de se entender Por que uma coisa estranha marcou nosso fim Um pobre qualquer foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus me tirou de você Me sinto pregado em você E já é minha cruz Nem mesmo com mil orações Consegui me livrar Você se livrou facilmente e saiu por aí Eu saio Porém eu me sinto No mesmo lugar A vida tem horas difíceis pra gente passar Pedaços quase impossíveis De se entender Por que uma coisa estranha Marcou nosso fim Marcou nosso fim Um pobre qualquer Foi tirá-la de mim Se nem mesmo Se nem mesmo Deus me tirou de você De você De você Contra as mãos Se não tivesse Se não tivesse Mas não tivesse Mas não tivesse Mas não tivesse De você Tchau.